E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Vocês lembram do tempo atrás que eu já havia anunciado que o governo ia aumentar o seguro-desemprego? Pois é, agora veio o anúncio do aumento do seguro-desemprego e a data de quando vai ser feito, vai começar o aumento. Vamos lá, ó. O ano, o ano, o ano, o ano. Então, acho que já deu para você entender, no caso, a quantidade que vai subir, quanto que vai subir, se você entendeu japonês. Se você não entendeu, vem com o tio aqui, tá? Vamos lá. À medida que o montante do subsídio de ajuste de emprego aumenta drasticamente, por quê? O governo, ele está ajudando, dando empréstimos pelas pessoas e tem aquele subsídio também para a manutenção do emprego das pessoas. É aquela velha história, né? Foi igual que eu recebi outro dia um comentário. Ah, japonês, você está equivocado. Por quê? Eu tenho vários amigos no Japão que estão falando que está sobrando emprego em todos os lugares do Japão. Tá bom? Só que o governo, ele tem esse sistema de empréstimos para as pessoas que estão desempregadas. Já começa por aí. Segundo, o governo, ele tem um sistema de subsídio que ele está dando para as empresas, desde que a empresa seja qualificada para isso. Por quê? A empresa precisa estar com o livro caixa em ordem, tudo em ordem, para poder apresentar para o governo. E nisso, o que é o governo? Ele tem um subsídio, que eu já havia falado, né? Já venho falando ao longo dos tempos, que é para não demitir as pessoas. Tá, então o que que tem? O que que esse dinheiro é? É para manter o emprego das pessoas. Então o governo, ele paga o TADE para manter as pessoas empregadas. Só que esse TADE, ele tem um teto também. Antes era de 15 mil, parece que baixou para 13 mil o dia. E não são todas as empresas, repito, que tem esse sistema, porque ela precisa estar com o livro caixa dela em ordem para apresentar para o governo. Além que, você vê que tem pessoas aí na rua da amargura, que precisam da ajuda do governo de alguma maneira. E o dinheiro está escoando. O dinheiro do governo, ele não tem mais da onde tirar. Até porque você viu que o governo, ele falsificou o número do PIB no Japão. Então o que que isso quer dizer? Que entrou muito menos dinheiro do que o governo falou que estava entrando. Tá, então já dá para você sacar por A mais B que a coisa não anda boa. E nisso, o que que vai ter que fazer? Arrancar dinheiro de algum lugar. E vai arrancar de quem? De você, sim, de você, de mim, que está aqui no Japão e etc. Mas continuando. A falta de recursos financeiros para o seguro-desemprego se torna um problema. O governo está atualmente estabelecendo a taxa do seguro-desemprego para as empresas que pagam, tá? Que era de 0,2% dos salários por mão de obra e a gestão a partir do próximo ano. Próximo ano, de outubro do próximo ano. Com esses ajustes, o valor subiu o quê? De 0,2% para 0,6%. É a partir do outubro do ano que vem. Então, já dá para você sacar que a partir do outubro do ano que vem, o seguro-desemprego vai subir de forma, assim, muito grande. Praticamente, assim, ele vai triplicar o, como é que se fala assim, o pagamento. No caso, assim, o que você vai pagar, né, para as taxas. Devido ao impacto prolongado do novo coronavírus, a quantidade de subsídios de ajuste de emprego e outros pagamentos que foram fornecidos desde fevereiro do ano passado ultrapassaram 5 trilhões de ienes. E funcionários e empresas de seguros de emprego, né, patrocinados pelo governo, estão com falta de recursos financeiros. E isso está se tornando um problema. Então, é aquela velha história que eu venho já falando há algum tempo, tá? Eu não vou discutir com pessoas que falam que está sobrando emprego no Japão. Não vou discutir, tá? Até porque, se a pessoa já formou um... como é que se fala? Um conceito dela, que o Japão está sobrando emprego, então não há o que discutir, tá? Só que você vê que o governo, ele tem esse sistema de ajuda, tá? Existem os sites no governo, tá? Falando dessa ajuda. Teve gente que conseguiu essa ajuda, teve gente que não conseguiu essa ajuda, tá? Então, é aquela velha história, vida que se segue. Além que, de tempos em tempos, os jornais japoneses estão vindo com matérias falando sobre o seguro-desemprego. Já cansei de postar aqui, tá? Matérias falando sobre o desemprego no Japão. As estatísticas do governo japonês que já tinham ultrapassado de um milhão, tá? O número de pessoas desempregadas é muito maior que isso. Só estou falando um número arredondado assim, tá? Só para você ter uma ideia. Mas era mais de um milhão, tá? E as filas dos sopões em vários estados do Japão. Aquela velha fila da sopa, tá? Porque são pessoas que não têm o que comer, que dependem disso. E ainda vem pessoas falando que está sobrando emprego no Japão. Aí é aquela velha história. Quem que está certo? Essa pessoa que está falando ou os jornais japoneses? São vários, não é nenhum, nem outro. São vários, tá? Falando sobre isso. Mas vida que se segue também. Por isso que eu falo, não vou discutir isso. Se a pessoa tem dúvida que o Japão realmente está sobrando emprego, meu, eu não posso fazer nada. Ah, japonês, mas está aparecendo anúncio de emprego. Sim, está aparecendo anúncio de emprego. Mas pensa bem, tá? Tem vários fatores nesse meio. Se um anúncio de emprego está aparecendo em Hokkaido, a pessoa está em Tóquio desempregada, ela tem como sair de Tóquio para ir para Hokkaido? Não tem. E não é toda empresa, igual a empreiteira brasileira, que vai buscar o peão. O peão tem que se locomover sozinho. Ele tem que fazer o ricocho dele sozinho. E aí? E se a pessoa não tem dinheiro? A pessoa não está tendo nem dinheiro para comer. Como é que ela vai sair de um local para o outro para arrumar emprego? É isso que as pessoas não pensam. É isso que as pessoas dizem. Ah, eu estou vendo na alternativa emprego, então é emprego para todo mundo. A coisa não funciona desse jeito. Mas as pessoas não entendem. Mas sabe como é que é? Continuando aqui. Por isso, o governo pretende elevar a taxa do prêmio do seguro-desemprego para os empregados e mão de obras empresariais administrativas, que atualmente paga 0,2% dos salários, para 0,6% a partir do outubro do próximo ano. Só que isso, como é que se fala assim? Não vai parar por aí, tá? Porque tem empresas que elas subsidiam totalmente esse custo do funcionário. E para essas empresas vai ficar muito mais alto o valor também. Inicialmente, o governo pensava em aumentá-lo para 0,5% a partir de abril do próximo ano. Mas enquanto o partido no poder se preparava para as eleições da Câmara Alta no próximo verão, é aquilo que eu já havia explicado também. Houve a eleição da Câmara Baixa esse ano. Agora vai haver da Câmara Alta. Verão do ano que vem. Adicional ao público, sem ver a saída do coronavírus, né? Não pode ser um fardo. Então, decidimos deixá-lo inalterado no primeiro semestre do próximo ano e adiar o tempo para aumentá-lo. Então, no caso assim, para outubro. Por outro lado, a taxa do seguro-desemprego para empresas que são suportadas apenas pelas empresas, no caso assim, apenas a empresa paga o seguro-desemprego. Não é descontado da folha do peão. São utilizadas como recursos financeiros, como subsídios de reajuste trabalhista. Será... Ó, dá uma olhada no tamanho desse aumento. Meu, é absurdo. Ó, será elevado de 0,3% para 0,35% dos salários a partir de abril do próximo ano. E empresas que pagam a licença, a creche e benefícios em detrimento da falta de mão de obra e da gestão estão fazendo ajustes finais para mantê-los em 0,4%. Então, você vê que as empresas que ajudam, no caso assim, com a licença creche, licença isso, licença daquilo, vai subir 0,4%. Mas as empresas que subsidiam praticamente o seguro-desemprego todinho do funcionário, sem ter que repassar isso para o funcionário, vai pagar 0,35%. É umas coisas meio sem lógica, mas sabe como é que é? O governo que estida, né? O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar tomará a decisão final sobre a taxa do prêmio, no caso assim, do seguro, com base nas discussões no Conselho e apresentará a emenda à lei do seguro do trabalho para a sessão da dieta normal do próximo ano. Então, a gente já vê que o governo aqui, basicamente, ele já bateu o martelinho, tá? De acordo com a matéria aqui, eles só vão apresentar esses números para aprovação, né? Na aprovação parlamentar. Aprovou isso aí, no caso da parte parlamentar, já está valendo. Aí, a partir de outubro do ano que vem, você, trabalhador aqui do Japão, vai começar a pagar 0,6%. Então, vai ter, assim, um aumento triplicado, de 0,2% para 0,6%. Vai fazer o quê? É a vida que se segue. Então, agora já dá para você sacar a coisa como é que vai seguir daqui para frente. E um abraço, né? E até o próximo vídeo. Até mais! Tchau! 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 Tchau!